Eu fico triste... Ah, não. Não deu. Vamos lá, bota. Então, vamos lá. Eu fico triste... Fico cheio de salva... Terribada... Daquela moça que morava na cidade. A casa branca fica beira... Da estrada hoje triste... Não tem nada... Tudo é só lembrança... Em 2013, o maestro Valtel Branco me procurou... Para gravarmos apenas uma música. E conversando com ele durante as sessões de gravação... Eu descobri que ele tinha um acervo muito grande de músicas inéditas na casa dele. E resolvemos registrar boa parte delas... No que resultou nas 101 músicas do maestro Valtel Branco. E da janela... E da janela... Prometendo o seu amor... E o sonho se acabou... E o sonho se acabou... Ele levava o Valtel no estúdio... Quando ele queria gravar alguma coisa e tal. Então ele acabou tendo um apanhado muito raro. O Valtel tocando canções inéditas... Mais recentes, nesse período que ele está mais recluso... Morando em Curitiba. E canções do Valtel... Músicas do Valtel tocadas no violão por ele mesmo. Então ele juntou um material muito grande. E a gente resolveu fazer esse box. É um box com 101 canções. E depois para fazer esse projeto chegar mais longe... Fazer mais pessoas terem acesso a ele. Porque é um registro que para quem é amante da música... Estuda a história da música. Que é ligado também com a questão de patrimônio e material. É um material que vai ser muito importante. Então a gente resolveu também fazer um site. Então no site a gente vai disponibilizar... Tanto as canções como também textos. Falando um pouco da história do Valtel. Fotos, imagens do Valtel. Durante essas gravações. E para fechar com chave de ouro. Surgiu a ideia de fazer um pequeno documentário. Nesse documentário é legal. Porque a gente pode resgatar um pouco do Valtel. Já com a idade um pouco avançada. Mas ainda nativa também. Contato com os músicos. E nesse contato a gente pode ver um pouco. Desse respeito que os músicos têm por ele. Pela história dele. O Valtel trabalhou com muita gente dentro da história da música brasileira. Influenciou muita gente. Até fora do Brasil. Então ele tem um vínculo muito ligado com o pessoal do jazz. Ao mesmo tempo trabalhou com muita gente da música popular brasileira. O fato de ele ter trabalhado muitos anos na Globo. E ter feito muitas trilhas que se tornaram muito populares também. Fazem com que ele tenha o nome dele inserido dentro da história da música. Embora muitas vezes as pessoas não liguem a música e o trabalho dele ao nome dele. Então acredito também que o projeto tem essa função um pouco. De resgatar a imagem do Valtel. De fazer essa homenagem para ele. Que já passou dos 80. E que merece ser homenageado em vida. Então toda homenagem é muito bem-vinda. E que merece ser homenagem para ele. E que merece ser homenagem para ele. E uma noite o Valtel me ligou. dizendo que ele tinha músicas novas para gravar e numa dessas músicas ele gostaria que a Rogéria participasse. E marcamos o encontro da Rogéria com o Valtel e a partir daí conseguimos registrar todo o processo de gravação da música. Me ensina a nadar Quando tudo está em nada Às vezes é santo como Francisco Bom, essa música que a gente está trabalhando, o Rio Curitiba eu conheci há muito tempo atrás, logo que eu conheci o Valtel Alice Ruiz foi quem apresentou o Valtel para mim em 1900 e qualquer coisa E aí, logo na sequência, eu já conheci as parcerias dele com Alice Ruiz Ele tinha só em partitura, então ele tocava e eu ia cantando Conheci umas três ou quatro e esta música é uma delas, que é Rio Curitiba E essa, como tem esse swing todo, é uma música bonita Então a gente se apresentou muito com essa música por Curitiba e outros lugares Sempre quando eu encontro com o Valtel, a gente canta essa música E daí ele estava fazendo um projeto com o Virgílio e me ligou pedindo que eu participasse do projeto Quando eu cheguei aqui no estúdio, não era nada disso Ele simplesmente estava com vontade de fazer um trabalho comigo Só que o projeto era outra coisa, era instrumental, era só violão Ele já tinha encerrado E daí a gente ficou no estúdio aí e tal E o que a gente vai fazer? Vamos gravar? Eu queria que eu gravasse alguma coisa Mas eu não sabia o que gravar Eu pensei que fosse uma coisa nova Boa ideia, Valtel, gostei Gostei da ideia Ah, então Vou gravar essa que nós nunca gravamos E quem que a gente podia chamar também, né? Pra gravar? Quem que você gostaria? Pega a turma de fora que eu tô ali Pega o André, o... Não é, o baixista, o... Cláuco? Cláuco Tem Saúco, tem Elinho, tem... Qualquer só tem Qualquer só tem Qualquer só tem E que ela fique mais pra frente, assim Fique dançante, sabe? É Daí começamos a cantar Rio Curitiba Boboleirango, que eu já gravei E... Fomos tocando ali só violão e voz no estúdio E aí eu falei Então vamos gravar o Rio Curitiba Que eu não tenho Eu sempre cantei e não tenho gravado, né? Não tenho uma definitiva A minha maneira, assim, no meu jeitinho E quem sabe a gente trabalha junto Pela primeira vez, né? Porque eu sou até parceira do Valtel Em música, mas... E já gravou... Ele já gravou um CD meu Mas produção eu nunca trabalhei com ele Ele é um ótimo produtor, né? Um grande produtor, imagina Aí eu falei Vamos fazer essa música no estúdio É diferente Vamos fazer uma coisa pop pra cima, tal E foi assim que começou Esse projeto do Rio Curitiba Aí viemos pro estúdio A gente definiu os músicos Que era o Fábio Era o Indrigo Era o Glauco E aí a partir desse núcleo dos músicos A gente já foi fazendo a vibe da música Fomos trabalhando juntos Mudando algumas coisas Permanecendo outras Mas fazendo a nossa maneira Eu e ele e os músicos Então foi uma produção em conjunto, né? Sem palavras Sem comentários O Indrigo The best one Claro, é o cara Da bateria Ó, vamos contar a cabeça, senhor Conta Um, dois, três, quatro Dois, dois Rogério Ah, você tá aí? Ok É um prazer falar do nosso querido Mestre, maestro Valtel Branco Quer dizer, eu pude participar dessa música Rio Curitiba Espero que a gente possa gravar Muito mais músicas Porque ele é uma influência muito grande E é um exemplo de profissionalismo É um exemplo de sucesso na música Então eu deixo aqui o meu beijo Um abraço enorme Maestro Valtel Branco Obrigado Parabéns por toda a sua história Estamos juntos E viva o Paranaguá, hein, maestra? O Glauco tá comigo desde o trabalho da Alice Ruiz No meu segundo CD que eu gravei Então ele tá fazendo shows comigo sempre E ele é parceiro Ele vai atrás Ele faz os arranjos Ele oferece a casa dele pra ensaiar O Glauco O Glauco, pra mim, dos melhores do Brasil também Bom, foi com muita honra Que eu recebi esse convite Pra gravar uma música do Valtel Branco Porque o Valtel é um dos grandes mestres Que o Paraná teve a oportunidade De trazer ao mundo É um paranaense Que teve uma trajetória incrível Então participar de uma música dele Foi uma alegria que eu recebi esse convite A gente sabe que o Valtel Foi um cara que a trajetória dele É uma trajetória muito especial Ele alcançou voos altíssimos Quer dizer, chegou em níveis muito altos De execução musical e de trabalho Trabalhou com muita gente de alto nível Foram poucos músicos no Brasil Que alcançaram esse tamanho que o Valtel tem Então, ele é um cara respeitado Cultuado Então, sempre estar com ele é sempre uma alegria É sempre poder participar disso A gente sabe que é uma coisa sempre forte É uma coisa, musicalmente, é uma coisa de peso Participar dessa história junto com o Valtel Ter a honra de participar gravando a música junto com ele Quer dizer, sem palavras Valtel Branco Bom, o Fábio está comigo há muitos anos O Fábio trabalha comigo há muito tempo Vi o desenvolver dele como músico Ele é incrível Hoje ele trabalha com várias pessoas Ele está conhecido nacionalmente já Pelo bom gosto que ele tem A Rogéria Routes me ligou para gravar a música do Valtel E eu fiquei muito feliz Primeiro porque o pessoal é tudo gente boa A Rogéria eu conheço há muito tempo Sou um grande fã dela O Glauco e o André Que são super músicos E o mais legal foi que o Valtel estava lá Estava lá sentadinho no sofá Escrevendo umas harmonias e tal E aí a gente chegou lá no Virgílio E começamos a conhecer a música e tal Fomos dando ideia Falaram para o Valtel E aí, Valtel, está bom assim? O que você acha? Vamos por aqui? Vamos por lá? Todo mundo deu ideia Foi uma criação coletiva E o bacana é que a gente fez isso na frente do Valtel Que é uma referência para a música Gravar o Valtel, falar do Valtel Fazer coisas sobre o Valtel É importante porque valoriza não só ele Mas também toda a música do Paraná Então acho que foi uma grande alegria Eu acho que a música ficou legal Eu gostei do resultado Foi muito agradável E eu fiquei muito feliz em participar disso E a gente começou a fazer o arranjo Os meninos tinham gravado já aquela base Aí o Valtel falou Ah, eu quero colocar sopro Vamos juntar aí Fazer uma linha de sopros Ah, então legal, né? Então vamos chamar os meninos Chamamos Eles já tocam com o Valtel Faz um tempão também Então é agradável a presença deles também É muito legal ter eles aqui nesse trabalho E a Rogéria me chamou Para fazer uma... Para ver se eu queria gravar com ela Essa música dele aí Falei, vamos lá gravar Porque eu conheço a música A gente veio aqui e gravou Porque a gente vinha com o Valtel direto Inclusive a gente faz show por aí E o Valtel é um cara conhecido mundialmente, né? Um grande maestro Já escreveu arranjos para vários artistas No Brasil inteiro Djavan O primeiro violão do Djavan foi ele que deu Que prazer Quanto tempo Que bom te ver Grande Valtel Valtel é uma pessoa Por quem eu tenho um amor profundo Porque faz parte da minha história Do meu começo Me ajudou no início Me deu um violão magnífico Que eu tenho esse violão até hoje Realmente, pra mim é um prazer enorme Te encontrar de novo Então, tô achando você lindo, bem Muito bem É, eu vou em frente Vai em frente, né? E ele tem conhecido mundialmente Um cara bacana Amigo da gente aqui Um grande maestro E a gente vive junto aqui Fazendo show por aí Fizeram uma escola nomeada ele lá Ficou bom pra caramba A gente foi lá inaugurar a escola Então, esse é o Valtel Branco A vida dele Já fiz filme com ele Participei de filme Com o Valtel Branco E a gente vive junto aí Fazendo show por aí De vez em quando A vida toda Então, um grande músico, né? O pai dos músicos do Brasil inteiro Fez arranjo pra Tim Maia Trabalhou 35 anos na Rede Globo Fazendo arranjo pra novela Pra todo mundo ele fez arranjo É muito bom ter participado um pouco da história do Valtel Que tem uma história muito consistente Muito bonita Então, fazer parte um pouco disso É um prazer É muito grande pra gente Então, é muito gostoso Assim, quando tem uma gravação E a gente consegue Se encontrar com os amigos Que além de grandes músicos São amigos de muito tempo, né? Então, hoje com o Sérgio Obac E o Saúl aqui E já tava gravado A Rogéria O Glauco O Indrigo E o Fábio Cardoso Então, indiretamente A gente, quando grava Já também sente a energia O espírito deles, né? E pode compartilhar Isso é muito Muito bom, né? Esse projeto é um grande encontro aqui De figuras ilustres da cidade, né? A nossa musa Rogéria Holtz Super cantora E é muito legal Porque eu já vi a Rogéria cantando isso Em várias ocasiões Aliás, desde Na década de 90 Que eu tive contato com o Valtel Mais próximo Toquei muito com o Valtel Naqueles projetos do Tuque Em que ele convidava pessoas E tive bastante contato Com o repertório dele E também as figuras Da música instrumental paranaense Aqui, o Alinha Brandão O Saúl O Indrigo Glauco Solter O Fábio O Piano Então é um prazer Tá participando desse projeto Por causa desse encontro aqui Maravilhoso É uma ideia muito importante E o Valtel é um cara Muito importante No cenário Da música De todos De vários lugares do mundo A gente trabalhou com muita gente E uma figura muito expressiva Muito Carismática Até adoro, Valtel E tá sendo super prazeroso O resultado ficou excelente Eu adorei Ficou astral Do jeito que eu queria Ficou Enfim O resultado tá Tá fantástico Tá bem legal Ficou astral Ficou astral Ficou astral Ficou astral Ficou astral Ficou astral Em mim A geografia enlouqueceu Ao sul O rio que eu amo É grande como o mar Nasci em janeiro e atravesso a minha infância E alcança de Nova Iorque ao Juiz Me ensina a nadar quando tudo tá em nada Às vezes é santo como Francisco Às vezes, às vezes é só risco O rio que eu amo é o Guaíba Quando deságua em Curitiba Me ensina a nadar quando tudo tá em nada Às vezes é santo como Francisco Às vezes, às vezes é só risco O rio que eu amo é o Guaíba Quando deságua em Curitiba Em mim, a geografia enlouqueceu Ao sul, o rio que eu amo é grande como o mar E nasci em janeiro e atravesso a minha infância E alcança de Nova Iorque ao Juiz Me ensina a nadar quando tudo tá em nada Às vezes é santo como Francisco Às vezes, às vezes é só risco O rio que eu amo é o Guaíba Quando deságua em Curitiba Quando deságua em Curitiba Às vezes é santo como Francisco Às vezes é só risco O rio que eu amo é o Guaíba Quando deságua em Curitiba Vem, grabá Vem, grabá Vem, grabá Vão, galera! Vão, galera! Vão, galera! Vão, galera! Vão, galera!